Olá, pessoal! Ah, não... Olá, pessoal! Esse é o canal Vicente Animais do Mundo e eu sou o Vicente Gisbatista, não esquece esse nome, hein? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre os 8 animais mais perigosos da América do Sul. Aqui, ó, você pode encontrar na América do Sul. Gente, e a gente mora na América do Sul, então os animais estão próximos da gente, né? E é bom a gente ver, conhecer, pra conhecer bem os animais, né? Por conhecer bem... Peraí, eu esqueci, eu falei qualquer coisa. Em primeira posição, crocodilo americano. O crocodilo americano habita a Venezuela e o Peru e pode chegar a 6 metros e quase 1 tonelada. A mordida pode chegar a 1.300 quilos, gente. Não queira cruzar com crocodilo americano se você for passear na Venezuela ou no Peru. Segundo lugar, o urso de óculos. O urso de óculos pode ser encontrado na cordilheira Fisandes, nos países como Argentina, Bolívia, Colômbia. E, gente, não adianta fugir dele e subir numa árvore e ficar escondidinho, porque esse bicho sabe subir na árvore. E também, se você ficar de cara a cara com um, ele vai direto nos pontos mais sensíveis do corpo, como o coração, a garganta. Gente, o urso de óculos é o único animal da nossa lista que é nativo na América do Sul. Então, vocês sabiam? Em terceiro lugar, rã dardo venenosa. A verdade, gente, é a rã dardo venenoso. Mas eu falei venenosa só porque combina com o nome dela, tá? Gente, a rã dardo venenosa, ela habita principalmente Equador, Bolívia, Ven... Gente, ela habita principalmente Bolívia, Equador, Colômbia e alguns outros países da América Latina. Então, gente, posso te contar uma curiosidade? Sabia, se uma rã dardo venenosa pisar, tipo assim, em uma folha, vai ficar o veneno na folha. E se, de repente, aparecer um animal, um ser humano e pôr, tipo assim, encostar a mão nessa folha, o ser humano pode pegar o veneno e morrer na hora. Gente, ela tem meio centímetro até três centímetros e meio. E, gente, é isso aqui, é muito pequeno. E não se engane com o seu tamanho. Quanto essa rã mais colorida, mais venenosa ela é, sabia se um humano pegar ela ou encostar nela morre na hora? Então, se vocês verem daquela rãzinha bem pequenininha, bem colorida, sem ser sapo, É aquela bem pequenininha. As cores são, tem amarelo, tem azul, vermelho. Daí, quanto mais colorida, mais venenosa é, tá? Daí, um dia, se você encontrar essa rã, sai correndo. Porque se você pegar a anel, se ela encostar e você morre na hora. Gente, quarto lugar. A Taturana Assassina. Gente, ela, a Taturana Assassina, ela tem um espinho muito venenoso. E se ela afiar em alguém, um animal, pode causar hemorragia e insuficiência renal. Pode levar a pessoa à morte. Gente, a Taturana Assassina é encontrada principalmente no Brasil, do Rio Grande do Sul até o Amapá. Ou seja, já tem casos registrados de passo fundo no Rio Grande do Sul. E também tem registros no Amapá, lá no norte do país. Em 2017, foram registrados mais de 700 casos dessa bicha. Naturana Assassina. Gente, já diz o nome, é assassino, então tome cuidado. Se você ver uma dessa aí, na sua casa, corre pra longe. Gente, e se o homem constar seus espinhos venenosos no seu corpito, procure um médico emergente. Só procure um médico imediatamente. Quinto lugar. Aranha Marrom. Eu acho que alguns de vocês já devem ter conhecido. E é bem conhecida. Não todos conhecem, mas ela habita em todas as regiões da América do Sul. Ou seja, rural, ou seja, urbano. Gente, até eu mesmo fui picado por uma aranha dessas. E se você for picado, corra para um médico. Não precisa ser imediatamente, mas vá pro médico. Porque se você não tratar nada, se você deixar ela picar, vai dar um estrago grande. E em sexto lugar, Anaconda Verde. Também são conhecidas como sucuris. E eu já conheço isso faz um tempo. E elas não podem ficar de fora dessa lista, porque, gente, é perigoso. E, gente, o prato preferido delas são capivaras e jacaré. E imagina o estrago que é fazer um ser humano. Número sete. Onça-pintada, gente. Essa aí, acho que a maioria, todo mundo conhece, né? E todo mundo conhece que ela é muito bonita. A onça-pintada. Só por causa que ela é bonita, acho que ninguém vai querer chegar perto, né? E, gente, por cima, eu moro no Paraná... Toma queira de tosse aqui. A onça-pintada pode ser encontrada em toda a América do Sul. Gente, ainda por cima, aqui onde eu moro, no Paraná, tem registros de onças aqui na Serra do Mar. Gente, todo mundo já sabe, né? A onça é linda, mas é perigosa. Oitavo lugar, piranha de barriga vermelha. E as piranhas de barriga vermelha vivem na água... São encontradas na... As piranhas de água doce são encont... Gente, as piranhas de barriga vermelha são encontradas nas águas doces... Que testreza! E também nos rios, principalmente do Pantanal. No filme do Pantanal. No filme do Pantanal. Não se esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. É muito importante, viu? Valeu, gente! Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!